Acho que é amor Chegou e tomou conta de mim Tentei manter minha razão Lutei, perdi, foi tudo em vão Amei, ganhei, me entreguei Estou te amando Estou te amando Estou te amando E sempre te amarei Estou te amando 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 E sempre te amarei Estou te amando 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 Estou te amando